Música Não tem que nem nada Dança da modinha Dança da modinha Dança da modinha O povo desperte a linha Dança da modinha Dança da modinha O povo desperte a linha Mãozinhas para frente Por minha espinada Cozaram mil morena Minha moto envenenada Mãozinhas para frente Por minha espinada Cozaram mil morena Minha moto envenenada Música 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 Dança da modinha Dança da modinha Dança da modinha Pozones desperte a linha Dança da modinha Dança da modinha Pozones desperte a linha Potem mil morena Nunca da modinha Potem mil morena Música Música Deixa se preguiçar!